Não seria muito legal se a gente conseguisse ensinar para os nossos cães, através de uma brincadeira, como eles podem se controlar e conseguir ter autocontrole, na verdade, em situações que normalmente seriam muito difíceis para muitos cães? Então, eu vou mostrar para vocês exatamente isso. Uma forma que é uma brincadeira, na verdade, onde a gente vai ensinar a Mabel, que está aqui, louca, querendo pegar os petisquinhos que eu tenho na minha petisqueira, como ela vai conseguir se controlar e exatamente se controlando e ganhando mais coisas de vida. Então, ela já está aqui na carteira dela, na sala de aula, já sabe que aqui vai ter a aula. Eu vou pegar um petisco e tem que ser uma coisa bastante suculenta, alguma coisa que o cachorro realmente queira. Eu vou mostrar para ela. Eu posso até dar um para ela, para ela saber que realmente é bem gostoso o que eu tenho aqui. Só que, dessa próxima vez, eu não vou dar para ela. Eu vou simplesmente segurar esse mesmo petisco na minha mão fechada, dessa forma. E o que vai acontecer? É normal que ela fique cheirando, coloque a pata, porque ela quer ganhar isso. Eu vou segurar esse petisco na minha mão até a hora, eu vou tentar manter a mão parada, mas até a hora que a Mabel recuar, que ela perceber que não está funcionando, eu vou tentar pegar o petisco na minha mão e ela recuar. No momento em que ela recuar, eu vou recompensá-la. Então, prestem bem atenção. Ela vai tentar pegar, bater a pata. Para que ela recuar, mesmo que seja um pouquinho... Isso aí, Mabel! Eu vou recompensá-la, dessa forma. Vocês viram que é bem sutil. Uma movimentação leve para trás já vai gerar a minha reação também. Então, parou, tentou diante. Isso, Mabel! Muito bem! Vou mais uma vez. Para ela parar. Tentou, tentou, tentou. Isso, Mabel! Muito bem! Muito bem! Mais uma vez. Isso! Muito bem! Então, o que começa a acontecer? A Mabel vai começar a perceber que, quando ela quiser uma coisa muito boa que está na minha mão, se ela continuar tentando pegar, bater a pata, morder, não vai conseguir. Isso! Mas, se ela parar e se controlar, ela vai conseguir alcançar aquilo. Então, vai tentar. Isso, Mabel! Muito bem! Dessa vez foi bem rápido. Vamos ver mais uma. Mão fechada, não pode pegar. Tentou, recuou. Isso aí, Mabel! Ela até sentou dessa vez. Muito bom! Vamos lá de novo. E essa brincadeira, o cão sozinho vai acabar descobrindo, isso aí, Mabel, muito bem! Qual é a solução para esse desafio que eu estou, isso, oferecendo para ele? Ele, rapidamente, vai começar a perceber que, quanto mais ele se controlar, isso, muito bem, mais rápido ele vai ganhar o petisco. A recompensa. Essa forma é uma forma simples de a gente ensinar o conceito de autocontrole para o cão. Obviamente que a gente pode, depois disso, fazer essa brincadeira em diversos lugares, com petiscos diferentes, com brinquedos, situações diferentes, para o cão aprender que se controlar, muitas vezes, vai trazer muitos benefícios para ele. E, dessa forma, conseguindo ser um cão também mais educado no nosso dia a dia. E é isso que a gente está buscando. Ensinando o conceito de autocontrole, fora da situação onde você realmente precisa que o cão se controle, ele vai, naturalmente, desenvolver essa habilidade e, mais para frente, conseguir apresentar esses comportamentos corretos quando a gente realmente precisar. Esse é o adestramento funcional. Isso é ensinar comportamentos de uma forma funcional, que vão se encaixar mais para frente dentro do seu dia a dia, dentro das suas necessidades e ensinar isso de uma forma divertida, de uma forma simples, com uma brincadeira, no caso, como o que a gente está fazendo com a E, olha, isso aí, Madeira, muito bem, muito bem, é isso aí.